MÚSICA 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 Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Né, bebê, eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão Você é na rosa, cidade inteira Eu sou o seu esquema pequeno 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 A vida minha, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá aí gostando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Né, bebê, eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão Você é na rosa, cidade inteira Eu sou o seu esquema pequeno 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 Eu sou o seu esquema pequeno